Então, minha sugestão para você que está mexendo com isso é o seguinte. Primeira coisa, você vai selecionar artigos científicos que trabalharam com o mesmo organismo de pesquisa que o seu, para você fazer uma leitura mais direcionada. Depois, se você não encontrou, você vai para um grupo próximo filogeneticamente falando. Beleza? Vai procurando ali e vai aumentando a sua biblioteca. Quando você selecionar esses artigos, selecione aqueles que fizeram aquilo que você tem vontade de fazer, que você gostaria de fazer, que é o seu objeto de pesquisa, que tem as perguntas próximas com as perguntas que você quer elaborar, tá? E aí você vai pegar esses artigos e vai começar a grifar. Você pode fazer como eu fiz dentro do PDF mesmo. Algumas pessoas gostam de fazer isso à mão, pegar e marcar. Eu gosto muito de fazer no computador e na mão. Só que no computador facilita para quando você for escrever o seu artigo científico. Então, você vai grifar. Você pode até fazer o seguinte, ó. Ali eu coloquei tudo de amarelo, mas você pode fazer assim. Pergunta 1 que a pessoa tem lá, que você identificou. Coloca de azul e marca em azul todos os resultados e todos os métodos que foram utilizados para responder essa pergunta azul. Pergunta verde. Marca pergunta verde e toda abordagem metodológica e todo o resultado advindo dessa abordagem metodológica em verde. Porque assim vai facilitar muito para quando você olhar. Quando eu sou convidada para uma banca de tese, dissertação, o que eu gosto de fazer muito com os alunos é isso. Eu até marco. Cada cor tem um significado. Então, ó. Aqui você tem que mudar seu texto. Aqui você tem que acrescentar isso e isso. Porque nós somos muito visuais. Então, se você fizer, digamos assim, essa legenda de cores para sua cabeça funcionar, pode te ajudar bastante nessa organização. Então, use as cores ao seu favor, tá? Coloque elas para te ajudar nessa identificação. Isso pode favorecer muito o seu tempo. E quando você for fazer a discussão, você vai direto naquilo que te interessa. Depois, uma coisa que também você pode fazer é que vai te ajudar a não perder tempo. Porque a gente tem muita coisa para fazer. Você tem que aprender as análises. Você tem que aprender os fundamentos das análises. Você tem que aprender um bando de coisas concernentes à interpretação, à ecologia da sua espécie. Quando a gente trabalha com genética de populações, gente, é um engano você achar que você simplesmente vai descrever diversidade genética. Você precisa estudar a ecologia. Você precisa estudar hipóteses biogeográficas. Você precisa estudar o local que aquela espécie ocorre. Vai muito além. Então, quando a gente fala, ah, o domínio nas análises, interpretações, é tudo isso. Cada vez que você toma essas ações, você se aproxima disso. Então, você vai criar um documento e você vai começar a colocar as referências nesse documento que você gostou. Ou você vai ter um EndNote, ou Mendeley, eu uso o Mendeley, e vai colocar sua referência dentro do Mendeley. A gente pode ter uma aula também sobre isso. Acho que eu vou fazer uma aula sobre isso no meu canal sobre pesquisa científica. Vai ficar mais adequado. Mas, enfim, a gente pode fazer uma aula sobre isso. E aí, a gente, você já coloca dentro do Mendeley que fica automático. Mas o fato é, separe as referências que você já gostou nesse documento de Word, porque quando você for escrever o seu artigo, além de elas já estarem ali, já selecionadas, você já tem a parte de referencial bibliográfico pronto, tá? Então, isso é bem legal. É essa... É essa... É essa... É essa...